Bem-vindo a CPTM. Estamos aqui por você. Bem-vindo a CPTM. Estamos aqui por você. Este trem vai para a estação Jundiaí. Boa viagem. Este trem vai para a estação Jundiaí. Boa viagem. Este trem vai para a estação Jundiaí. Boa viagem. Bem-vindo a CPTM. Estamos aqui por você. Bem-vindo a CPTM. Estamos aqui por você. Este trem vai para a estação Rio Grande da Serra. Boa viagem. Este trem vai para a estação Rio Grande da Serra. Estação Jundiaí. Estação Terminal. Terminal Station. Jundiaí. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Campo Limpo Paulista Desembarque pelo lado esquerdo, Exit on the left side Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma Mind the gap between the train and the platform Estação, Station, Botujuru Desembarque pelo lado esquerdo, Exit on the left side Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma Mind the gap between the train and the platform Estação, Station, Francisco Morato Desembarque pelo lado esquerdo, Exit on the left side Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma Mind the gap between the train and the platform Bem-vindo a CPTM, estamos aqui por você Welcome to CPTM, we are here for you Este trem vai para a estação Francisco Morato Boa viagem This train goes to Francisco Morato, Station Have a safe journey Estação, Station Estação, Terminal Terminal, Station Francisco Morato Desembarque pelo lado esquerdo, Exit on the left side Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma Mind the gap between the train and the platform Estação, Station Balthazar Fidelis Desembarque pelo lado esquerdo, Exit on the left side Estação, Station Franco da Rocha Desembarque pelo lado direito, Exit on the left side Desembarque pelo lado direito, Exit on the left side Estação, Station Desembarque pelo lado esquerdo, Exit on the left side Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma Mind the gap between the train and the platform Estação, Station Vila Aurora Desembarque pelo lado direito, Exit on the right side Estação, Station Estação, Station Estação, Station Estação, Station, Vila Clarice. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Pirituba. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Piquiri. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Estação, Station, Lapa. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Água Branca. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para embarcar tranquilo, fique atento ao sinal sonoro de fechamento das portas. Attention to the closing door sound. Estação, Station, Palmeiras Barra Funda. Acesso a rodoviária e suas linhas, 3 vermelha e 8 diamante. Access to the bus terminal and lines, 3 red and 8 diamond. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Luz. Acesso as linhas, 1 azul, 4 amarela, 11 coral e 13 jade. Access to lines, 1 blue, 4 yellow, 11 coral and 13 jade. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Brass. Acesso as linhas, 3 vermelha, 11 coral, 12 safira e 13 jade. Access to lines, 3 red, 11 coral, 12 sapphire and 13 jade. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Juventus, Mocha. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Ipiranga. Estação, Station, Ipiranga. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Tamando ATI. Acesso a linha 2 verde. Access to line 2 green. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para embarcar tranquilo, fique atento ao sinal sonoro de fechamento das portas. Attention to the closing door sound. Estação, Station, São Caetano. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Ipiranga. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para embarcar tranquilo, fique atento ao sinal sonoro de fechamento das portas. Attention to the closing door sound. Estação, Station, Prefeito Saladino. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Santo André. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Mauá. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Estação, Station, Guapituba. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Estação, Station, Ribeirão Pires. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Estação, Station, Rio Grande da Serra. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform.